Olha, eu estou observando, na verdade, não vou destacar esse fato apenas, né? Eu estou observando essa crise política que existe no país e está se agravando nos últimos dias com muita preocupação. Preocupação porque a gente vê, trazendo essa crise que é não só econômica, mas principalmente política e moral também, a gente vê se agravando e a ponto de poder chegar também a uma perturbação, um conflito social. Eu acho que é o momento de todas as autoridades terem bom senso, né? Se quem defende a democracia, como todos nós defendemos, lutamos pela democracia, deve ter o bom senso de ouvir, né? De dialogar e de juntos encontrar uma saída para o Brasil. Agora, o que eu acho que, na verdade, a população já tem demonstrado isso, é que o cidadão brasileiro não aguenta mais essa situação que é estar de corrupção, de malversação de recursos públicos. Isso faz com que a população mais humilde, aquela que precisa da assistência dos serviços públicos, fiquem prejudicadas. Nós verificamos aí quantos bilhões são desviados dos cofres públicos e hoje até a máquina estatal, tanto o governo federal como o estadual, como os municípios, estão falidos por falta de recursos. A população sofrendo, inclusive, quando vai no hospital, não tem uma assistência de saúde digna. As escolas estão cada vez mais, os jovens estão se desmotivando. Enquanto a gente vê alguns ingressando na universidade, o índice de jovens que não concluem o segundo grau é muito grande. Do ponto de vista institucional, as instituições precisam ser respeitadas. A justiça precisa ser respeitada, inclusive esse fato que ocorreu ontem e vem ocorrendo no Brasil, no meu ponto de vista, eles foram amparados pela lei, porque qualquer cidadão, nós somos iguais perante a lei. Quem comete qualquer tipo de irregularidade, de ilícito, tem que ser, na verdade, punido. E também a investigação, para se provar ou não a culpa de algum cidadão, ela tem que ser feita, amparada nos meios legais, mas tem que ser também, a justiça tem que ser igual. Então, nesse sentido, infelizmente, houve esse acirramento. E eu acho, e aí eu tenho a minha convicção, a minha opinião, é que essa nomeação do presidente Lula para ministro, ela foi inoportuna, ela realmente se viu, deu a entender, e os indícios são grandes, de que houve uma, essa nomeação, ela tem um objetivo, que não é só o objetivo político de reforço ao governo da presidente Dilma, que era salutar, mas infelizmente ela chega num momento que demonstra, muito mais do que isso, demonstra a nomeação como um instrumento, na verdade, de tirar a competência do juiz singular, da Vala da Justiça Federal, Sérgio Moro, para colocar, deslocar essa investigação para o Supremo. Isso, no meu entendimento, a presidente não deveria ter feito, porque só faz dessa forma, por mais que ela diga que foi um ato natural, espontâneo, sem nenhuma outra intenção, mas pelo fato só de ocorrer num momento desse, esse fato comprova que, na verdade, essa nomeação foi privilegiada ao ex-presidente Lula. E, dessa forma, criar um impasse, criar um impasse que, infelizmente, a posição que o juiz Sérgio Moro teve de levantar o sigilo da investigação, isso, na minha opinião, foi necessário diante da situação. A quem iria se recorrer mais? Combater, investigar, combater pessoas mais humildes é muito fácil. Combater poder econômico e poder instituído político é difícil. O juiz Sérgio Moro tem uma... nós precisamos respeitá-lo e precisamos admirá-lo nessa questão da coragem que ele teve até hoje, porque se fala hoje no ex-presidente Lula, mas quantos estão na cadeia já, desde o ano passado, desde o início das operações. E hoje, quem está pagando, inclusive, preso, são os maiores empresários do Brasil, da construção civil. Então, se essas pessoas estão, por que, de fato, fazer distinção entre um cidadão ou outro? Então, desta forma, eu acho que essa nomeação só veio, na verdade, acarretar um acirramento. E nós torcemos que haja o bom senso, porque, na verdade, todos nós somos brasileiros e não desejamos nenhuma convulsão social. Nós desejamos que o Brasil entre nos trilhos, como se diz no popular, e que a nação possa votar a estabilidade normal política e o desenvolvimento econômico, e todos juntos fazermos com que, todos colaborando para que o Brasil saia dessa situação de crise e volte a se desenvolver do ponto de vista econômico e social. Eu quero me manifestar de uma forma bastante preocupada, porque eu sou um dos defensores da governabilidade. Independente de qual seja o segmento, eu me preocupo com a economia do país, porque isso interfere diretamente na vida dos municípios e do Estado. E, na minha ótica, a crise é mais política do que econômica. Eu não tenho dúvida que, se a gente conseguir superar com rapidez a crise política, a economia do país, ela se reestabelece em cima de políticas públicas de retomar, repactuação de dívida dos estados e de municípios, e aporte de investimento para que a gente mantenha o desemprego. Programas como Minha Casa Minha Vida, que deve ser retomado para quê? Para que cada casa dessa empregue três, quatro pessoas. Então, são programas estruturantes que eu torço que isso aconteça. Então, é um cenário nacional muito complicado. Eu estava vendo agora uma matéria já através de um liminar, me parece que já suspenderam a posse do ex-presidente Lula. E isso interfere diretamente na dinâmica da economia nacional. Para se ter uma ideia da gravidade, na sexta o ex-presidente vai depor, o dólar cai. Uma semana depois, indica-se o ex-presidente como um provável ministro, o dólar sobe. Então, essa gangorra da economia, que são dados, na verdade, manipulados, e é muito preocupante, porque às vezes tem muitos interesses por trás de tudo isso. Então, eu sou um dos defensores da governabilidade e de restabelecer com muita rapidez a economia do Brasil para que estados e municípios não possam pagar as consequências, porque quem vive no município é o cidadão que precisa dos serviços públicos. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, praticamente num ato de defesa da democracia, da legalidade da nossa Constituição, aqui criticando alguns juízes que, na verdade, não estão seguindo esta mesma Constituição e, de forma arbitrária, utilizam perseguições contra partidos políticos, contra pessoas. E agora estamos vendo a divulgação de uma liminar, de uma juíza federal, suspendendo a posse do presidente Lula. Na verdade, nós estamos vivendo agora a ditadura do judiciário. No Brasil, agora, os juízes vão fazer o que quiserem, porque podem fazer tudo. A partir do exemplo de Sérgio Moro, que ele utilizou todos os seus artifícios para ajudar a Rede Globo, pautando o expediente do seu gabinete de acordo com manifestações, de acordo com entrevistas, divulgando notícias em vésperas de manifestações, tudo isso mostrando que é uma sintonia com a grande mídia, até com os partidos de oposição. Na verdade, um juiz parcial. E agora estamos vendo esse absurdo, que é a suspensão da nomeação de um ministro, que é uma prerrogativa da Presidente da República. Naturalmente, vão querer dizer que o presidente Lula está sendo nomeado para fugir da justiça. Na verdade, isso é uma aberração, porque não está fugindo da justiça, porque está sob a alça da maior justiça do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, não tem o menor cabimento. Lastimamos, mais uma vez, a intromissão indevida, o judiciário fazendo política no Brasil. E, na verdade, esse golpe está em andamento mesmo, o golpe já está na rua, só tem um jeito para um golpe, é o povo contra a porra, é o povo na rua vencer esse golpe. Ontem, quando o juiz Moro arquitetou com a Globo a divulgação daqueles grampos, que, aliás, divulgaram em parte, pensaram algumas partes que seriam interessantes para eles explorarem, mas a totalidade não foi divulgada. Quando você vê a totalidade, muda muita coisa. Ontem, poderia ter sido um dia trágico para Brasília. Bastava que os petristas de Brasília, os aliados da presidente Dilma, fizessem um chamamento para o povo comparecer ao Palácio Planalto. Nós fizemos o contrário. Nós pedimos aos militantes que não comparecessem ao Palácio Planalto, porque tinha uma multidão lá querendo confronto, querendo briga, querendo provocação. E o que eles querem é isso, é sangue. Para apressar essa, digamos assim, essa histeria coletiva, que é o que nós estamos vendo no meio da rua. Histeria coletiva de uma classe média abastada, que não tem ainda o apoio da maioria da população brasileira. Mas, na verdade, eles estão vendo. Os juízes estão incentivando o povo a tocar para frente essa histeria. Como o senhor tem visto os últimos acontecimentos na esfera nacional? Com preocupação, com receio, com temor ao que nós estamos entendendo como ameaça à democracia, ao Estado Democrático de Direito. É um sigilo de uma presidenta que está sendo quebrada por um juiz de primeira instância. O chefe-geral da nação, o chefe das forças armadas, tem o seu sigilo quebrado. Então, isso põe em suspeição o papel das instituições, o papel da Polícia Federal como preservar o Estado Democrático de Direito nas suas investigações e do próprio juiz Sérgio Moro, que transcendeu sua condição jurídica de avaliação que ocorreu ontem. E há acirramento aí das oposições, não é? Não, acho que estão incitando o ódio, a violência, a criminalização da política. Isso não interessa a ninguém. Nós queremos fazer uma marcha amanhã chamando a paz, chamando a democracia. Mas vamos fazer para as ruas, vamos para as ruas. Não é ficando em casa temendo, com medo daqueles que não querem a democracia que nós vamos resolver os grandes desafios do Brasil. Nós vamos para a rua dizer que uma grande parcela da população não está satisfeita com essa narrativa que está sendo construída por uma mídia golpista, por um juiz que está extrapolando o seu papel jurídico e por uma Polícia Federal que está perdendo o rumo e o foco de sua atuação verdadeira no Estado Democrático. Também há temor pelo confronto das massas? Nós tememos, mas vamos esperar que isso não aconteça. Mas o que aconteceu ontem foi um incitamento à ordem, incitaram a violência, chamando o povo para isso para as ruas, ataque à casa do presidente Lula, ataque do ex-ministro Ciro Gomes, sedes da culta apedrejada, queimada. Então isso é muito ruim. Nós já vivemos, já passamos por esse histórico, e esse histórico é desinteressante para aquilo que nós conquistamos, que é o direito de debater democraticamente, que os partidos sejam respeitados nas suas diferenças de opiniões e que as eleições sejam um elemento fundamental para que a gente possa decidir qual destino seguir.